No terceiro encontro para discutir a regulamentação do Fundo Soberano do Estado, o presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, se reuniu com prefeitos, vereadores, empresários e representantes de associações e universidades em volta redonda na região do Médio Paraíba. Investimentos nos setores de turismo e infraestrutura viária, além da redução da carga tributária, foram os focos da reunião. Para o presidente do Sindicato de Empresas de Transporte e Logística do Sul Fluminense, a construção de uma estrada paralela à rodovia Presidente Dutra, ligando Barra Mansa a Resende, é fundamental para a circulação de mercadorias na região. Ele destacou ainda a necessidade de se resgatar o trecho ferroviário entre o Médio Paraíba e Angra dos Reis, para escoar a produção das cidades do entorno e de Minas Gerais. A estrada hoje que liga, que é 155, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis, é um traçado muito antigo. E os caminhões também cresceram. Então hoje você tem o bitrem, você tem o trem, o rodotrem, bitrem, que são carros de 20 e tantos metros. E a estrada, além dela ser pista única, ela é muito siniosa, cheia de curvas. Quando eu tenho um caminhão, que vem um bitrem, ou vem um rodotrem, que ele vem de São Paulo para ir para Angra dos Reis, ele sai, vai a Itaco, vai aí, para pegar Rio Santos para ir a Angra. Ele não consegue descer por essa estrada. Nós temos operadores logísticos, que é o pessoal que opera grão, que ele tem já uma OEAD em Paulínia. Em Paulínia não, em Varginha. E de Varginha ele tem interesse em fazer essa operação. Hoje ele embarca grão no porto de Santos. O interesse dele hoje, que seria a metade do percurso, seria embarcar pelo porto de Angra. Só que isso não dá para fazer em caminhão. Então, o estudo que a gente está pedindo a OEAD para fazer, é se ele consegue, vamos dizer, reaver a linha férrea, para ele poder fazer isso via ferroviária. Para a área de turismo, foi apresentado o projeto do Vale do Café Convention Bureau, para investimentos na região. Alguns especialistas falam entre 52 a 300 setores impactados pelo turismo. Então, o turismo é coisa séria. A gente precisa começar a olhar para ele como algo realmente importante para o desenvolvimento do território. Muitas pessoas estão saindo do Rio de Janeiro ou de outras cidades maiores para viver no interior. Então, nós temos aqui uma grande oportunidade de negócios para investidores, não só na área pública, mas também na área privada. A gente conta, claro e com certeza, com a ajuda dos parlamentares para prestarem mais atenção no desenvolvimento do território, pensando como que ele pode ser desenvolvido para o cidadão e para o visitante. O presidente da Fundação Oswaldo Aranha, a FOA, defendeu a criação de um financiamento estudantil estadual para garantir a capacitação de mão de obra especializada para as empresas do Médio Paraíba. Eu apresentei para o deputado André Siciliano a proposta da criação de investimentos na educação, principalmente voltado à acessibilidade das pessoas. Eu solicitei ele que estudasse a questão de um FIES estadual para favorecer justamente aqueles que têm dificuldade de entrar para a universidade, para curso técnico e também para cursos profissionalizantes, fazendo com que eles possam ingressar no mercado de trabalho com a capacidade de um futuro, da capacidade do século XXI realmente. Também na área de educação e formação profissional, o reitor da UERJ comentou a abertura de um núcleo de medicina da universidade no Hospital Zilda Arnes, em Volta Redonda. Com a vinda da Faculdade de Medicina e a assunção do hospital, haverá articulação com todas as secretarias de saúde dos municípios, que são responsáveis pela atenção primária, que passarão a estar articulados com o hospital e com a faculdade. Já queremos, em 2022, trazer o internato e a residência médica. As propostas apresentadas durante o encontro serão analisadas para definir quais podem ser desenvolvidas com recursos do Fundo Soberano. Hoje o Estado tem dinheiro do petróleo, daqui a alguns anos não vai ter. É mais do que justo aproveitar esses recursos para pensar no futuro do nosso Estado, principalmente. O fundo foi criado após a aprovação de emenda à Constituição do Estado, apresentada pelo presidente André Siciliano. Ele vai funcionar como uma poupança para momentos de crise e para investimentos nas áreas de infraestrutura, ciência e tecnologia e projetos de desenvolvimento regional. Os recursos serão provenientes do excedente da arrecadação dos royalties e participações especiais do petróleo. 30% desse excedente vão para o caixa do fundo, que também será composto por 50% de receitas de termo de ajustamento de conduta, decisões administrativas e judiciais que forem referentes à exploração de petróleo e gás. A regulamentação do fundo está sendo discutida no projeto de lei complementar 42 de 2021, que será votado em plenário após a realização de audiências em cada região do Estado. Os dois encontros anteriores aconteceram em Itaguaí e Campos dos Goitacazes. Nessas reuniões, foram apresentadas propostas para a construção de uma rota de dutos de gás natural e o incremento da indústria naval na Costa Verde do Estado, além da equiparação de incentivos fiscais com estados vizinhos e a instalação de uma fábrica de fertilizantes na região norte do Estado. É uma economia que o Estado vai começar a fazer a partir de 2021 e com esses recursos economizados investir em áreas que possam alavancar o desenvolvimento do Estado, gerando mais emprego. Então, precisa investir para pensar o Estado além dos royalties de petróleo, para pensar o Estado pós-pandemia com oportunidade de emprego e de novas tecnologias, novos produtos para todo o Estado. O Estado do Rio de Janeiro precisa discutir o seu desenvolvimento econômico. É o segundo PIB do país, mas é o sexto Estado em industrialização. O Estado vem perdendo posições e o Estado precisa ser o indutor de novos investimentos. Legenda Adriana Zanotto